Olá a todos, chamo-me Marco Gomes, sou o chefe de cozinha e proprietário do restaurante Foz Velha, na Foz do Douro, na cidade do Porto. E é com muito gosto que eu estou ligado a este projeto da TAB para dar a conhecer a gastronomia do restaurante Foz Velha, assim como a gastronomia tradicional portuguesa. Vamos apresentar taco de bacalhau com puré de batata, espargos grelhados e molho de mel. Vamos passar agora à cozinha. Aceitei este desafio e escolhi este prato para demonstrar que a bordo a comida também tem qualidade. Vou começar a preparar o bacalhau, que foi fechado a vácuo. Colocado azeite em água a ferver, vai cozinhado em tudo o vácuo. Normalmente demora 10 minutos. Já tenho aqui os espargos que foram cozidos. Cortar as pontas. Vamos corar os espargos em azeite. Vamos fazer o puré de batata. A batata que foi cozida e passada a puré. Leite. Manteiga. Mexer. Com bem que o puré fique homogéneo. Vamos agora adicionar noz-moscada. Começar a colocar puré no centro do prato. Vamos deixar aclarar os espargos. Vamos retirar o bacalhau. Vamos adicionar a amêndoa que foi previamente tostada. O mel. E vamos terminar com um cebolinho picado. Para todos os passageiros da Tapa Executiva, o nosso taco de bacalhau, com espargos verdes, puré de batata e o molho de mel, acompanhado com um belo vinho branco, escolhido da carta também ao vosso dispor. Um bom apetite. Um bem-anjo. Um bom apetite. Um bom apetite. Um bom apetite.